Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos. E dando prosseguimento ao nosso estudo de História do Brasil, a gente analisando a Era Vargas, agora a gente analisa justamente o finalzinho da Era Vargas, que é o período denominado de Estado Novo, aquele período ditatorial entre 1937 e 1945, um período histórico importante por transformações econômicas no Brasil, principalmente em razão da industrialização que o Brasil assistiu àquela época com o apoio estatal e o estabelecimento de importantes empresas, tais como a CSN e a Vale do Rio Doce. É também no Estado Novo que nós tivemos a implementação de uma ditadura terrível aqui no Brasil, comandada por Getúlio Vargas. Foi um período em que não se realizavam eleições, havia censura aos meios de comunicação, todos os partidos políticos foram colocados na ilegalidade e havia a vigência de uma Constituição de tendência fascista inspirada na Carta Polonesa. É por essa razão que a Constituição de 1937, desenvolvida, produzida, redigida por Francisco Campos, ficou conhecida como polaca. A gente vai fazer uma análise pormenorizada das principais características do Estado Novo, a partir de agora, com muito foco, força e fé para a gente ficar competitivo e conseguir um grande resultado neste concurso. Pois bem, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, vamos falar do Estado Novo. O Estado Novo é o terceiro período, a terceira fase da Era Vargas. Você já está careca de saber que a Era Vargas durou 15 anos ininterruptos. Vamos aí, só para refrescar a cuca, para a gente recapitular, mencionar os nomes desses três períodos da Era Vargas. O primeiro período chamou-se Governo Provisório, estendeu-se de 1930 até 1934. O segundo período chamou-se Governo Constitucional, e foi de 1934 até 1937. O terceiro período é este em questão, chama-se Estado Novo, e caracterizou-se como uma ditadura comandada por Getúlio Vargas. É o período compreendido entre as seguintes datas. 1937, data da implantação da ditadura do Estado Novo, e 1945, data da queda de Getúlio Vargas, logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, vamos lá, vamos recapitular para conseguirmos captar muito bem as características principais do Estado Novo. É um período ditatorial, tendo como principal liderança política aquele que estava na chefia do Executivo Nacional, Getúlio Vargas. É uma fase em que nós vamos ter uma intensa censura aos meios de comunicação, impedindo que notícias contrárias ao governo ou as ideologias defendidas por este governo fossem divulgadas. Havia um intenso controle dos meios de comunicação, rádio, jornal, por exemplo. Aliás, o rádio foi usado por Vargas como grande veículo de propaganda política. É dessa época que surgiu o programa Hora do Brasil, que hoje nós conhecemos como A Voz do Brasil. Era um mecanismo usado por Vargas para atingir a população, para levar as notícias e para fazer um culto à personalidade desta liderança política. A imagem paternalista de Vargas era feita de forma a atingir a população nos mais variados rincões do território brasileiro. Então, o Estado Novo, gente, foi caracterizado por este grande centralismo político. O poder político estava ali nas mãos de Getúlio Vargas, que vai governar com mãos de ferro apoiado numa legislação extremamente autoritária da Constituição de 1937, a polaca. Esta fase também tem como característica marcante o desenvolvimento do setor industrial no Brasil. Então, anota aí, esta informação é muito pertinente. Durante o Estado Novo, o Brasil assistiu a um grande crescimento de sua produção industrial, com o desenvolvimento da infraestrutura, setor de indústria de base no Brasil, pessoal. Criação de duas importantes companhias estatais, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Vale do Rio Doce. Além disso, não podemos esquecer também que Getúlio Vargas, ao longo de seu governo, de 15 anos, estabeleceu a legislação trabalhista, as primeiras leis trabalhistas, implantadas ainda à época do governo provisório, foram sintetizadas na CLT, promulgada no ano de 1943. Muito bem. Agora vamos conferir uma questão da VUNESP, elaborada para este concurso, sobre o Estado Novo, apresentando as características principais do Estado Novo. Você já sacou que o Estado Novo foi o período da ditadura comandada por Getúlio Vargas. Então vamos lá. O Estado Novo, fase do governo de Vargas, foi marcado, alternativa A, pelo poder dos coronéis e pela autonomia dos sindicatos? Nada disso. Afirmação incorreta, pessoal. Por quê? Porque o Estado Novo é uma ditadura, é uma fase de centralismo político. Quem vai ter o poder é Vargas. Nada disso de poder dos coronéis. Não. O poder estava nas mãos de Vargas, com um grande centralismo político. Inclusive, Vargas nomeou interventores federais para governarem os estados brasileiros. E a autonomia dos sindicatos, professor? Existia? Não. Não havia autonomia sindicais. Os sindicatos que até existiam naquela época, eles estavam todos filiados ao Ministério do Trabalho. O que isso significa? Ora, significa dizer que os sindicatos não possuíam autonomia. Eram sindicatos pelegos. Eles estavam atrelados ao governo. Eram obrigados a rezar na cartilha do governo, pessoal. Esses sindicatos não tinham autonomia, por exemplo, a fazer greve. O sindicato estava ligado ao governo. Alternativa B. Pela liberdade de expressão e pelos ideais democráticos. Nada disso, meu amigo. Nada disso, minha amiga. Olha só. Acabamos de falar agora há pouco que o Estado Novo foi um período ditatorial. Se foi um período ditatorial, evidentemente que não existiu democracia. Claro que não. E muito menos liberdade de expressão. Vigorou durante o período do Estado Novo, pessoal, uma intensa censura que era feita pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Então, não havia ideais democráticos. Muito pelo contrário. Alternativa C. Pelo auge do setor automobilístico e pelo bipartidarismo. Gente, olha só. O setor automobilístico vai se desenvolver no Brasil durante o governo do presidente JK, que vai implementar o seu plano de metas ali na segunda metade da década de 1950. É no governo JK que o setor automobilístico se desenvolve no Brasil. E também não tem bipartidarismo no Estado Novo, porque Vargas extinguiu todos os partidos políticos. Qual é a única época do Brasil que há um bipartidarismo durante o período republicano? É ao longo de boa parte do período militar brasileiro. Muito bem. Alternativa D. Pela construção de Brasília. Não. Brasília foi construída no governo do presidente JK. E pelo poder legislativo forte? Também não. Porque Vargas concentrou o poder político. Fechou o Congresso Nacional. Fechou as Assembleias Legislativas nos Estados. Fechou as Câmaras Municipais dos Municípios. Portanto, havia um centralismo político intenso nessa época. Então, chegamos à alternativa correta. Letra E. Pelo desenvolvimento industrial, com forte apoio estatal, a criação das empresas, as indústrias de base no Brasil. E pela legislação trabalhista. Acabei de falar agora há pouco sobre a CLT, promulgada no ano de 1943. Então, assinale aí a alternativa correta. Letra E. Agora, pessoal, a gente fala um pouquinho sobre a economia ao longo da Era Vargas. Bom, assim que Vargas chegou ao poder no Brasil, isso lá em 1930, após a dita Revolução de 1930, que leva Getúlio Vargas à presidência do Brasil, ao Palácio do Católico. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. E com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Você que está estudando para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nós aqui da LAConcurso, nós elaboramos um super, um super curso para vocês. Um curso que atende 100% do edital, ponto a ponto do edital. Um curso super atualizado, super competitivo, por um custo super barato para vocês. É o famoso, bom, bonito e barato. Este nosso curso custa apenas, preste atenção, é isso mesmo, 10 parcelas de R$ 25,00. 10 parcelas de R$ 25,00. Você vai estudar em alto nível para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Bacana, meus amigos. Então, espero vocês aqui na LAConcursos. Esta aula que você assistiu foi uma aula demonstrativa. O restante dessa videoaula e muito mais está lá no nosso site da LAConcursos. Vem comigo. Um forte abraço. Fico com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.